Música As pessoas com deficiência podem ter uma delegacia especializada no Estado. O projeto do deputado Fred Pacheco foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira e recebeu parecer pela constitucionalidade. A proposta autoriza o governo do Estado a incluir nas delegacias de crimes raciais e delitos de intolerância as decrades, as atribuições de crimes contra a pessoa com deficiência. Segundo o deputado, o objetivo é garantir plenamente os direitos da pessoa com deficiência e oferecer um espaço que sirva de modelo no Estado para atendimento a essas pessoas. Toda pessoa com deficiência precisa ser atendida em qualquer delegacia. Mas existe uma lei anterior que cria uma delegacia especializada, só que ela não existe fisicamente na prática. Então o que a gente fez? A gente alterou de fato, propôs a alteração da lei do decrade que já existe fisicamente para tornar ela inclusive uma referência, um espaço modelo para que possa ser amplificado também para todas as outras delegacias do Estado. Isso faz então com que a gente agora tenha essa referência, tornando então a decrade, que engloba os crimes raciais, decrade barra PCD, para que também a pessoa com deficiência entenda que há de fato também uma delegacia para ela, uma referência no Estado do Rio de Janeiro. Outro projeto analisado pela CCJ foi o do deputado Alain Lopes, sobre a criação do Comitê de Fiscalização, Gestão e Operação da Permissão de Uso do Maracanã. Apesar do mérito da proposta, os parlamentares entenderam e votaram como inconstitucional por ela alterar um decreto do Executivo. O relator e presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim, destacou que o autor deverá formular um projeto de lei, incluindo essa proposta para ser analisado e provavelmente aprovado pela CCJ. A própria CCJ, ao verificar o quanto é meritória a matéria, fez uma sugestão ao autor que estava presente na sessão, que apresente, sob forma de projeto de lei, um regramento específico em cima de algo que já está tipificado na legislação do Estado, na verdade, sob o manto de um decreto do governador e também sob uma portaria, e que tenho convicção que essa matéria visa tornar a prática desportiva no Estado do Rio de Janeiro e, sobretudo, a atenção da Assembleia Legislativa com o templo máximo do futebol mundial, que é o Maracanã, para que a gente tenha um serviço de melhor qualidade prestado ao cidadão fluminense. A matéria retorna à CCJ na próxima semana e tenho convicção que vai ser deliberada, aprovada aqui por unanimidade e vai ao plenário para discussão. Ao todo, a CCJ analisou cerca de 30 propostas e contou, inclusive, com aprovações em bloco. De acordo com o deputado Rodrigo Amorim, a comissão vem atuando com grande volume de processos e garantindo mais celeridade aos trabalhos do Parlamento. A gente está fazendo muitas discussões e regulando matérias, como as frentes parlamentares, saiu a decisão aqui da CCJ. Os projetos que versam sobre propriedade, tombamento e declaração de propriedade material do Estado do Rio de Janeiro, também com regramento próprio. Aqueles que declaram entidades como entidades reconhecidamente de beneficência, de valor, para o Rio de Janeiro também, com regramento próprio. A CCJ tem tratado de temas importantes, como as votações em bloco, utilizando uma brecha do regimento para a questão da temporalidade. Ou seja, o volume de produção, com os números que já apresentamos na semana passada, tem batido recordes históricos no âmbito da CCJ e isso tem tido um efeito prático. A CCJ tem tratado de temas que já apresentamos no âmbito da CCJ.